O dançarino de brega funk, Jadson dos Santos Estevam, conhecido como Jadson Neife, morreu no Recife nesta quarta-feira, 29 de junho. Ele tinha 22 anos e foi vítima de um acidente de moto na BR-232, em Vitória de Santo Antão, na zona da Mata de Pernambuco. A morte foi confirmada pelo Hospital da Restauração, no centro do Recife, para onde o artista foi socorrido. Jadson fazia parte do grupo Os Neifes, de jovens de comunidades do Recife que cantam e dançam brega funk na periferia. O grupo famoso nas redes sociais tem mais de 800 mil seguidores em sua página oficial do Instagram. Somente Jadson tinha mais de meio milhão de seguidores. De acordo com o Tiago Gravações, empresário do grupo e de Jadson, a vítima estava com a esposa, Dayana Araújo, no momento em que ocorreu o acidente. Ela teve ferimentos no pé e na mão, mas foram leves. O casal tem uma filha bebê. O empresário de Jadson contou como recebeu a notícia. A informação que recebi é de que ele estava voltando do interior de uma festa de prefeitura e foi desviar de um buraco, mas não conseguiu. A moto caiu no buraco e ele perdeu o controle e bateu na mureta do acostamento, afirmou o Tiago Gravações. A Polícia Rodoviária Federal informou que depois de caírem na rodovia, Jadson e Dayana foram atingidos por um outro veículo que fugiu logo em seguida. De acordo com o Hospital da Restauração, no Derby, centro do Recife, Jadson deu entrada na unidade às 21h52min dessa terça-feira. Ele sofreu politraumatismo e, devido à gravidade do caso, foi levado direto para o bloco cirúrgico. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada, às 2h25min. Dayana Araújo, segundo a PRF, foi levada para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Ela sofreu escoriações e traumas nos membros superiores e inferiores. Foi prestado atendimento e, logo em seguida, ela recebeu a alta médica.